Vamos gravar tudo novamente, de novo, outra vez, o Glauco tá gravando porque perdeu o vídeo que foi gravado aqui da chaleira Castro Aqui agora vai gravar de novo, tá aí, PY4DRZ aqui, a estação do Glauco aqui, o transmissor Castro, bonito, né? Tá aí, era por pouco O transmissor é aqui, hein? Vou chegar aqui na... É, aí a placa de novo que você tinha mostrado aí Tá aí o milhão perímetro, tá tudo sintonizado, modulando, olha lá, 400 miliampéres de placa Grade tá com 40 miliampéres, mais ou menos 35 O separador sintonizando aí, que é a placa da 6146 E ali é o oscilador, corrente do oscilador Embaixo ali é a tensão de entrada, rede, e aí é a modulação Ok? Tá aí a... Agora vai lá atrás, vamos ver lá atrás, lá, a moduladora, a modulando, a... Bom, aqui é a URF Aí a rádio frequência, as 2.13 Ali é o banco de cristal, onde você troca a frequência A 6AG7, a 6V6, que o Jorginho veio aqui e colocamos Colocou aqui, a 6146 foi servido o Jorginho E as 2.13? É, as 2.13. Embaixo aqui tem lá a 6SJ7, né, 6SJ7, a 6SN7 inversora de fase E depois ali a 6C5, que é a intermediária 6SJ7 microfone, a 6C5 intermediária E a nossa 6SN7 e a válvula inversora de fase E as 2, 2A3, que são excitadoras de áudio E ali as 2, 805, né E descendo um pouquinho mais Que parece modulador, mas não é modulador É as 866, reticador Olha que delícia Da fonte do modulador, essas daqui É da fonte do modulador essa, né Da fonte de... Modulador, né É, lá embaixo é... Lá embaixo tá diodo, tá 100 Mas vai 866 também Ah, você não tem mais 866? Tem, tem, tem Mas aí vai dar um trabalho Ah, não, né Larga os diodos lá mesmo pra dar mais tensão Fica melhor E as moduladoras ficam piscando Quando você fala Olha que belezinha Ô, 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 ô Estão boas, ó Estão pulindo igual, ó Alô Tá aí, então, gente Ô, Toninho Tudo entendido aí Enquanto eu quero o M Eu quero o M do transformador Aqui, eu vou botar perto aqui Quer ver, ó Tá vendo? É o transformador de alto aqui Que zune Tá aí, não perdeu o vídeo não Chamou o Toninho aqui Pra ajudar eu calçar ele É? Pra fazer o barulho Ah, tá Se eu vou calçar o transformador É só fazer o... Então tá bom Vou...